PENGUINODEARBOOK.COM BOA TARDE BOA TARDE XABBREIR BOA NOITE BOA NOITE LUTFAN POR FAVOR POR FAVOR ROHESHMIKONAM VOCÊ É BEM-VINDO VOCÊ É BEM-VINDO ORE SIM SIN NA NÃO NÃO CHUP BOA BOA BAD MAO MAO AS MOLAGATU CHOMA KHOSHBAKTAM PRAZER EM CONNECELO PRAZER EM CONNECELO CHOMA AHL COJA HASTIT DE ONDE VOCÊ É DE ONDE VOCÊ É CHECKOR MIKONI O QUE VOCÊ FAZ O QUE VOCÊ FAZ CHOMOR A TELEPHONE CHOMO CHIST QUAL É O SEU NUMERO DE TELEPHONE QUAL É O SEU NUMERO DE TELEPHONE HEILIMAM NUN MUITO OBRIGADO MUITO OBRIGADO MOTA ASSEFAM SINTO MUITO SINTO MUITO BENAZAR OLIMIOT ISSO PARECE ÓTIMO ISSO PARECE ÓTIMO MAN NEMIFAHMAM EU NÃO ENTENDO EU NÃO ENTENDO EM KANDARAT DOBORETE KRORKONIT VOCÊ PODE REPETIR ISSO POR FAVOR VOCÊ PODE REPETIR ISSO PODE ME AJUDAR PODE ME AJUDAR PODE ME AJUDAR QUANTO CUSTA ISSO QUANTO CUSTA ISSO CHEGUNEMITAVANAM BESHOMO COMO ACCONAM COMO POSSO AJUDÁ-LO COMO POSSO AJUDÁ-LO LUTFANBO MANTAMO ASPEGIR POR FAVOR ME LIGA POR FAVOR ME LIGUE MOSCALINIST SEM PROBLEMAS SEM PROBLEMAS TAVALODAT MOBORAK FELIZ ANIVERSÁRIO FELIZ ANIVERSÁRIO MOROGABOSH TOME CUIDADO TOME CUIDADO NAGARONNABOSH NÃO SE PREOCUPE NÃO SE PREOCUPE COMAC AJUDA 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 CHE TOUR HASTIT COMO VOCÊ ESTÁ COMO VOCÊ ESTÁ COMO VOCÊ ESTÁ MANNEMITAVANAM SHOMORO BESHNAVAM EU NÃO CONSIGO TE OUVIR EU NÃO CONSIGO TE OUVIR EU NÃO GOSTO DISSO EU NÃO GOSTO DISSO EU NÃO GOSTO DISSO AGUER BEKOMAKE MANETI HOJDORIT LOTFANBE MANETI LODAIT SE PRECISAR DE MINHA AJUDA POR FAVOR ME AVISE SE PRECISAR DE MINHA AJUDA POR FAVOR ME AVISE DUS TATARAM EU AMO VOCÊ EU AMO VOCÊ MANCHO SHOLAM EU ESTOU FELIZ EU ESTOU FELIZ SARMCHE LI SHULUGÊ ALON VAGT NADORAM EU ESTOU MUITO OCUPADO EU NÃO TENHO TEMPO AGORA EU ESTOU MUITO OCUPADO EU NÃO TENHO TEMPO AGORA BENAZER MANCHE LI KHUBAST EU ACHO QUE É MUITO BOM EU ACHO QUE É MUITO BOM FAGAT YECLAHZE APENAS UM MOMENTO APENAS UM MOMENTO ALBATÊ É CLARO É CLARO PENGUINOUREABOOK.COM DOO INBESIOR MUHAMMAST ISTO É MUITO IMPORTANT ISTO É MUITO IMPORTANT ISTO É MUITO IMPORTANT MAN MI KHUBAM EU QUERO EU QUERO MAN NEM MI KHUBAM EU NÃO QUERO EU NÃO QUERO QUER? QUER? ONDE? ONDE? COJOSTO? ONDE É? ONDE É? ONDE É? DAST CHUI COJOSTO? ONDE É O BANHEIRO? ONDE É O BANHEIRO? QUANTUS? QUANTOS? QUANTOS? QUE MOTE ONCHANDAST? JOU CHERAT RAZINEDORAT QUANTO COSTO ISTO,�? QUANTO COSTO? QUANTO COSTO? O CHERAT? SOT RELÓGIO HORAS Relógio, horas Chezamoni Que horas? Que horas? Dar chezamoni A que horas? A que horas? Chomo adorite Você tem Você tem Ai adorite, adorite chomo Você tem, você já Você tem, você já Man me farmam Compreendo Compreendo Man nem farmam Não entendo Não entendo Mi farmid chomo Você entende Você entende Inast Isto é Isto é Oyoin É isso É isso Isto corregat Onde é a estação De trem? Onde é a estação De trem? Toilet Onde ficam Os banheiros Por favor Onde ficam Os banheiros Por favor Para a estação De trem Por favor Para o aeroporto Por favor Para o aeroporto Por favor Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria De um taxi Eu gostaria De um taxi Ismé man Anders Est Ismé Shumá Chi é? Meu nome é Anders Qual o seu nome? Meu nome é Anders Qual o seu nome? Ismé man Maria Meu nome é Maria Meu nome é Maria Seu sobrenome Seu sobrenome Para o aeroporto O que você estudia? O que você estudia? O que você estudia? Mandará Eu estou estudando Inglês Eu estou estudando Inglês Onde você mora? Onde você mora? Que se me chamou Chi é? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Que se me man Anapeterson Meu nome é Anapeterson Meu nome é Anapeterson Ahlco Jóit De onde você vem? De onde você vem? Man Azupassolomi Ojam Amodar Estocolmo Zendigimikonam Eu venho de Uppsala Mas moro em Estocolmo Eu venho de Uppsala Mas moro em Estocolmo Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Man Obrigado e adeus Obrigado e adeus O que você gostaria de comer O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigada Obrigada Hotel Belaman Sobbergeir Hotel Belaman Bom dia Hotel Belaman Bom dia Você tem um quarto vago Bom dia Você tem um quarto vago Para uma pessoa Para uma pessoa Sim, para uma pessoa Sim, para uma pessoa Para hoje Para hoje Não, para amanhã Não, para amanhã Para amanhã Para amanhã Por uma noite Por uma noite Não, para seis noites Não, por seis noites Vale Sim, temos um quarto vago Sim, temos um quarto vago Oh, olie Queimata-se chande Oh, isso é ótimo Quanto isso custa? Oh, isso é ótimo Quanto isso custa? 100 euros por noite 100 euros por noite Do storich e berrori O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? Do sanduíche vije, lotfán Dois sanduíches especiais, por favor Dois sanduíches especiais, por favor E para beber E para beber Lotfán, yek abjuva a bebozorg Ta yekonit, badaz gaza Uma grande cerveja e água Por favor, depois da refeição Uma grande cerveja e água Por favor, depois da refeição Meitonam pardochonam Posso pagar Posso pagar Certamente Isso custará 18 euros Certamente Isso custará 18 euros Obrigado O trem está atrasado Infelizmente Obrigado O trem está atrasado Infelizmente Sim, há um jogo de futebol em Madrid Sim, há um jogo de futebol em Madrid Sim, também vou lá Quando o trem chegará Sim, também vou lá Quando o trem chegará Em meia hora Quando começa a partida Em meia hora Quando começa a partida Eu gostaria de uma passagem para viajar Eu gostaria de uma passagem para viajar Um bilhete para a Um bilhete para a Quatro horas de Madrid O trem para Madrid O trem para Madrid Quatro horas de Madrid O trem de Madrid O Trem de Madrid para Paris. Avalin. Primeiro. Primeiro. Primeira classe. Primeira classe. Segunda classe. Segunda classe. Um bilhete de ida. Um bilhete de ida e volta. Não fumar, não fumante. Não fumante. Um bilhete de ida e volta. Assento número 5. Assento número 5. Balita reserva sandali. O bilhete de reserva de assento. O bilhete de reserva de assento. Jadvales na money, bar nome. O horário. O horário. O horário. O horário. Avalin get or. O primeiro trem. O primeiro trem. O segundo trem. O segundo trem. O próximo trem. O próximo trem. O horário. O último trem. O último trem. O dinheiro. O dinheiro. Banco. O banco. O banco. Banco just. Onde é o banco? Onde é o banco? Daftar e sarrofi. A casa de câmbio. A casa de câmbio. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Raridade. Comprar. Comprar. Eu gostaria de comprar euros. Eu gostaria de comprar euros. A taxa de câmbio. A taxa de câmbio. Qual é a taxa de câmbio? Como está a taxa de câmbio? Como está a taxa de câmbio? Eu gostaria de um quarto melhor. Eu gostaria de um quarto com banheiro. Quanto custa isso? Quanto custa isso? Muito caro. É muito caro. Você tem um quarto mais barato. Você tem a chave. Você tem a chave. Funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. O chuveiro está quebrado. O chuveiro está quebrado. Eu gostaria de fazer uma reserva. Gostaria de reservar um quarto. Eu gostaria de fazer uma reserva. Gostaria de reservar um quarto. Porque você tem um quarto. Você tem um quarto. Vire à esquerda Mostar íngelo Direto em frente Direto em frente Guche A esquina A esquina Dar atrofe guche Ao virar da esquina Ao virar da esquina Rioban Rua A rua O outro lado da rua O outro lado da rua O fim da rua O fim da rua Até o banco Até a esquina Até a esquina Até o fim da rua Até o fim da rua Para quantas pessoas Para quantas pessoas Eu gostaria de uma mesa para dois Eu gostaria de uma mesa para dois Eu gostaria desta mesa Eu gostaria desta mesa Eu gostaria daquela ali Outra mesa Você tem outra mesa Você tem outra mesa Panjare A janela A janela Nasdique panjare Eu Dar nasdique panjare Perto da janela Ou Perto da janela Perto da janela Ou Perto da janela Menu O menu Por favor O menu Por favor Surat e sob A conta Por favor A conta Por favor Incluído Incluído O serviço está incluído O serviço está incluído Eu gostaria de pagar Por favor Eu gostaria de pagar Por favor Dois cafés Por favor Dois cafés Por favor Você gostaria de uma Sobremesa Você gostaria de uma Sobremesa Quanto custa isso Quanto custa isso Eu gostaria de algo Mais barato Eu gostaria de algo Mais barato Eu gostaria de algo Assim Eu gostaria de algo Assim Estou à procura Estou à procura Não Assim não Muito obrigado Muito obrigado De nada De nada Em sol Este ano Este ano Sol oi ande Próximo ano Próximo ano Sol e gozeste Ano passado Ano passado Dar do rus Em dois dias 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 Do rus Pich Dois dias atrás Dois dias atrás Do bar Duas vezes Duas vezes Se bar Três vezes Três vezes E aqui Mais uma vez Mais uma vez Do bar Novamente Novamente Bem-Mogê Sarevácte Na hora Na hora Penguin Quão atrasado é Quão atrasado é? Quão atrasado é? Só atrasaste 0.333333 0.333333 Só atrasaste É uma hora É uma hora Só atrasaste São oito horas São oito horas E que roube Bade Haxt E haxt O roube Oito e quinze Oito e quinze Saat Haxt O pãoz Deix Oito horas E quinze minutos Oito horas E quinze minutos Nem Saat Bade Haxt E haxt O Oito e maia Nove e maia Oito e maia Nove e maia E que roube Beno Quinze para as nove Quinze para as nove Só atrasaste Panjo Tarire Oito horas E cinquenta minutos Oito horas E cinquenta minutos Da Tarire Tono Dez minutos Para as nove Dez minutos Para as nove Só atrasaste Sobo Oito horas Da manhã Oito horas Da manhã Soate Chorba Dez O Quatro horas Da tarde Quatro horas Da tarde Soate Hasht Oito horas Da noite Oito horas Da noite Cheque a si Que Quem Quem Cheque a si Ast Quem é esse Quem é esse Che Que Que Onchiste O que é isso O que é isso Inchihast Onchiste O que é isto O que é aquilo O que é isto O que é aquilo Onchiste O que é aquilo ali O que é aquilo ali O que você disse, ou, como, por favor? O que você disse, ou, como, por favor? O que você disse, ou o que você estava dizendo? O que você disse, ou, como, por favor? Qual ônibus viaja para Hamburgo? Porquê? Porquê não? Como? Como está indo? Como vão as coisas? Como você está? Quantos? Quantos? Quantos quilômetros? Quão longe? Você quer? Você quer? Você quer? Ou você quer? Eu gostaria? Eu gostaria! Eu falo alemão. Eu falo alemão. Eu falo espanhol. Não falo espanhol. Eu falo espanhol. Você fala espanhol. Você fala espanhol. Cami. Um pouco. Um pouco. Asinjoto Anjo. Dequi para lá. Dequi para lá. Daristo coer o reohan. Na estação ferroviária. Na estação ferroviária. Ruyesacru. Na plataforma. Na plataforma. No trem. No trem. No trem. Estou estudando. Estou aprendendo. Estou estuando. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Eu estudo. Estou me formando em. Estou me formando em. Eu estou indo. Estou indo embora. Tabaquif. Para. Injá tabaquif conit. Para aqui. Inroquei ast. Tudo bem. Tudo bem. Eu posso. 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 Nome dan, sedo zadan. Ser chamado. Ser chamado. Esme man. A haste, maro sedo mikonant. Meu nome é, eu sou chamado. Meu nome é, eu sou chamado. Azkodom keshwar. De qual país? De qual país? Azkodom keshwar mihoit. De qual país você vem? De qual país você vem? Man miyayam. Eu venho. Eu venho. Man naziolotemotahedomadeem. Eu venho dos Estados Unidos. Eu venho dos Estados Unidos. Bujutarat. Bujutarat. Inmidat. Tem, tem, dá. Tem, tem, dá. Bujutost. Bujut dastand. Inidat mi dada. Ove, ove, foi dando. Ove, ove, foi dando. Man áşeghastam. Eu amo. Eu amo. Man dost daram. Eu gosto. Eu gosto. Dost dariid. Você gosta. Você gosta. Bebaxxid. Bebaxxid. Baraí obur ya gelbe tabajoh. Com licença. Com licença. Mázerat mi koham, baraí os kohi movedabane. Perdão. Perdão. Man daram. Eu tenho. Eu tenho. Albaté. É claro. É claro. At-an. Certamente. Certamente. Eu menú em inglês idarit. Você tem um menú em inglês. Você tem um menú em inglês. Bia berim, ya bezan berim. Vamos. Vamos. Como é que se diz? Como é que se diz? Como é que se diz? Atenção. 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 Repita, por favor. Repita, por favor. Man mi koham. Eu quero. Eu quero. Man nem mi koham. Eu não quero. Eu não quero. Man nem mi koham beravam. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Man nem koham berâm. Man hi chuketabi nem mi koham. Eu não quero um livro. Eu não quero nenhum livro. Eu não quero um livro. Eu não quero nenhum livro. Man tamayol daram. Eu gostaria. Eu gostaria. Man tamayol nadaram. Eu não gostaria. Eu não gostaria. Eu não gostaria de viajar. Eu não gostaria de sobremesa. Eu tenho. Eu não tenho, ou eu não tenho. Eu não tenho, ou eu não tenho. Inaste. Isto é. Isto é. Iniste. Não é. Não é. Chamou Dorit. Você tem. Você tem. Chamou na Dorit. Você não tem, ou você não tem. Você não tem, ou você não tem. Eu não tenho. Eu não tenho. Não sei. Eu não tenho. Eu compreendo. Eu não tenho. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não falo espanhol. Mandustaram. Eu gosto. Eu gosto. Mandustnadaram. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não tenho. 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 Ele é grande. Ele é grande. É grande. Você tem um carro. Você tem um carro. Você tem um carro. O trem está na estação. Você me entende? Você me entende? Você me entende? Você é muito grande. Você é muito grande. É muito grande. Você é muito grande. Você é muito grande. É muito grande. Você tem um carro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mostre-me 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 SORAT RÁ KAM KONIT A HISTÉ BERANIT DESACELERAR DESACELERAR MEN MÉ KHAHAM BERAVAM EU QUERO IR EU QUERO IR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VOCÊ TEM MAIS ALGUMA COISA VOCÊ TEM MAIS ALGUMA COISA VOCÊ TEM MAIS ALGUMA COISA MUTASADE BOSURG O APOSTO DE GRANDE O APOSTO DE GRANDE O APOSTO DE GRANDE MAN KALAMERONEMIDANAM EU NÃO SEI A PALAVRA EU NÃO SEI A PALAVRA AN MANEMIDAHAT QUE SIGNIFICA QUE SIGNIFICA O YA MANEMIDAHAT ISSO SIGNIFICA ISSO SIGNIFICA MANIA AN CHIST O QUE ISSO SIGNIFICA O QUE ISSO SIGNIFICA BECE CHISI GOF DE MESHAVAT COMO IISSO É CHAMADO 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 COMO SE DIZ numaElmã COMO SE DIZ По FAVOR EM ALLEMÃO COMO SE DIZ PER FAVOR EM ALLEMÃO MURTE MI ASDARAM EU PRECISO Wrestling EU PRECISO DE Onde está a mala do Michael? Muito bem. É claro, está claro. Ok. Ok. Ok, sem problemas. Nada mal. Não é ruim. É bom. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. E eu sou... Eu sou... we're half- Beast. We're hard to know. Estou com fome. Estou com fome. PENGUIN AUDIOBOOK.COM Manha, está a esta. Estou cansado. Estou cansado. Está um bom tempo. O tempo está lindo. Está frio. É quentinho. É legal. Está enzularado. Está ventando. Está ventando. Com licença, por favor, quando sai o próximo trem para Madrid. Com licença, por favor, quando sai o próximo trem para Madrid. O trem parta em 10 minutos. O trem parta em 10 minutos. O trem parta em 10 minutos. Ok. Quanto custa um bilhete? Primeira ou segunda aula? 1ª ou 2ª aula? 2ª aula, por favor. 2ª euros, em 2ª euros, em Shabbat. São 200 euros, e superfaz 200 euros. São 200 euros, e superfaz 200 euros. 2ª euros, em 2ª euros, em Paris. Amanhã às 10 da manhã, ou... Ele gostaria de uma passagem de trem para Paris. Amanhã às 10 da manhã, ou... Ele gostaria de uma passagem de trem para Paris. Com licença, por favor, onde está o ônibus para a praia, ou... De, de onde sai o ônibus para a praia. Com licença, por favor, onde está o ônibus para a praia, ou... De, de onde sai o ônibus para a praia. Ali, à esquerda. Ali, à esquerda. Qual deles? Existem muitos. Qual deles? Existem muitos. É o número 5. É o número 5. É o número 5. De senhoras, chamou-me-te-a-xá-keram. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi, oi, no autobús, pessoal. Esse ônibus vai para a praia. Esse ônibus vai para a praia. Não, chamou-me-te para a praia. Não, o número 5 vai para a praia. Não, o número 5 vai para a praia. É a esquerda. A que horas sai o ônibus para a praia? É a esquerda. 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 5 e 20 horas. O último ônibus sai às 5 e 20 horas. Beba a chitnas dictarina Banco Jost. Com licença, por favor, onde fica o banco mais próximo? Com licença, por favor, onde fica o banco mais próximo? Chechiziz o monias Dorit. O que você precisa? O que você precisa? Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Tem um banco do outro lado da rua, do lado direito. O que você precisa? Qual é a taxa de câmbio hoje? Qual é a taxa de câmbio hoje? É 1 dólar e 22 cêntimos por euro. É 1 dólar e 22 cêntimos por euro. Eu gostaria de comprar euros. Eu gostaria de comprar euros. Eu gostaria de trocar 100 dólares. Eu gostaria de trocar 100 dólares. Também gostaria de algumas moedas, por favor. Também gostaria de algumas moedas, por favor. Aí está você. E aí está você. Muito obrigado. Muito obrigado. Com licença, por favor. você ainda tem quartos para alugar. Com licença, por favor. Você ainda tem quartos livres. Com licença, por favor. Você ainda tem quartos para alugar. Com licença, por favor. Você ainda tem quartos livres? Bala Ratman Sim, claro Sim, claro